É, deixa eu ver a mão. Olha, duas chanas, gerador de token, três terrenos, tá, tá maneiro, vamos lá. Começar abaixando o terreninho. Ih, rapaz, deck preto, daí tá cheio de removal, o que que é isso? Já vi tudo. Cara, tá com cara que vai ser uma, meio que uma corrida contra o tempo aqui, cara, tem que... Tentar causar o máximo de dano possível nele, antes que o cara comece a remover toda a minha mão, remova minhas criaturas. Vai esse aqui mesmo. Até agora, até agora tá, tá de boa. Epa, essa cartinha é boa, hein. Essa faz estrago. Uma das cartas chaves aqui do meu deck. Bom, vou bater só com esse, só, vou deixar o outro ali desvirado ali, pra quase o... O cara mande alguma coisa, eu tenho uma verde ali, pra castar aquela carta ali. Ih, caraca. Destrói todas as criaturas. Nem adianta usar isso. É, rapaz. Já vi tudo. Não clicou agora. Torcer pra vir alguma criatura agora. Ixi, Maria. Não foi o caso. O encantamento é bom até. Só que, porra, precisa de criatura. Torcer, vamos ver. Hum, é isso aí. Melhor que nada, vamos lá. Merda. Caraca. Vai ser fácil não. Iiii. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Então, a vantagem desse deck de Saproning, cara, é muita criaturinha que você coloca em jogo. Difícil o cara ficar removendo uma por uma. Cara, essa carta é um problema sério. Essa é um problema sério. Essa é um problema sério, essa. O deck dele... Provavelmente é todo voltado nessa carta. Ele vai removendo todas as cartas da minha mão, não deixa eu poder descartar nada no meu turno. Aí eu vou perdendo, vai pingando 3 de dano o tempo todo. Olha lá. Bom, eu... Decidi pingar mesmo porque eu não quero descartar aquilo ali. Hum, isso é boa. Essa vai fazer a diferença. Eu só tenho uma no meu deck. Mas veio numa boa hora. Saproning. Pronto, agora deu mais um, mais um. Se eu conseguir a ascendência da vigilância também. Caraca, vai fazer eu descartar minha carta. Eu vou usar esse aqui. Pelo menos eu protejo alguma criatura minha. Eu vou ter que descartar mesmo. Eu vou ter que descartar mesmo. Vou segurar essa carta aqui pra descartar ela. Eita porra. É, vamos lá né. É o que eu falei no início. Uma corrida contra o tempo. Causar o máximo dano possível. Mais... Mais dois turnos. Ih, rapaz. Deu ruim agora, hein amigo? Eita, essa é boa. Mas não dá pra castar. Falta um de mana. Falta um de mana. Não tem problema não. Não tem problema não. Um ataque aqui já. É cara, tem que fazer alguma coisa nesse turno aí. Senão tu vai morrer. Ou tu remove tudo meu aí. Que que é isso? Não tem problema. Puta merda, extremas criaturas. É, agora tem problema. E veio um terreno aqui ó. Não me ajuda em nada. Vou segurar isso aqui na mão. Pra eu poder descartar alguma coisa e não perder vida. Descarta. Tá. Isso aqui também não me ajuda em nada agora. É o tipo de carta que é ótimo pra vir no início da partida e tal. Faz muita diferença. Mas agora... Segurar ela e descartar pra evitar 3 de dano. Caramba, o cara tem muita carta desse tipo. Caraca. Olha lá. Não acaba. 3 de dano. Tá ficando dramático isso. Isso. Ih, rapaz. Agora... Acho que agora deu ruim pra ele. Mais dois Saproling em jogo. É, sem destruir tudo. Isso. Ah, vou sacrificar uma criatura. Bom, mas eu tenho duas. Eita... Meu Deus do céu. Que partida doida da porra. Eita... Tchau, tchau.